Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown. O meu nome é João Basile e agradeço muito a vossa presença aqui como sempre no meu vídeo. E bem, não sei como é que está a correr a vossa semana, mas... Andam-se a passar muita coisa, muito interessante. Na passada sexta-feira, nós todos vimos um regresso que muita gente dizia... Eu próprio pensava que nunca ia acontecer. CM Punk regressa ao mundo do wrestling e faz este regresso no All It Wrestling. E depois, há poucas horas, na altura em que eu estou a gravar isto, diga-se. Quando vocês virem, já vai ser tipo um dia depois. É reportado que... Lá está, da mesma fonte que reportou que o Punk veio para a AEW. É reportado que Bryan Danielson, não só está com o contrato assinado, mas vai fazer a sua estreia no All It. Ou seja, daqui a uma semana. E isto... Toda a gente estava mais à espera que esta estreia fosse acontecer mais para o final do mês, no show em Nova York. Ia ser uma cena enorme. Mas estão a adiantar. E eu entendo as razões pelas quais eles estão a fazer esta antecipação. Mas isto deixa-nos numa situação que eu acho que, desde que estes rumores vieram para a frente, e desde que se falou de Punk e Bryan na AEW, eu acho que o pessoal ainda não teve muito bem tempo de contemplar... Punk e Bryan na AEW. São dois dos maiores nomes no mundo do wrestling. Fora da Lola Luí. E estão na mesma empresa. Uma empresa que já só por si, já tem uma porra de uma resma de main eventers. E de pessoal que está a construir para virem a ser. Main eventers. Por isso... Qual é que vai ser o impacto de um CM Punk? Qual é que vai ser o impacto de um Bryan Danielson na empresa? Será que vai ser assim tão 100% positivo e ele só tem a ganhar? Ou será que vai haver aqui alguma... Vamos chamar... Algum atrito em relação a como é que a gente vai gerir estes dois talentos? Porque afinal de contas estamos a falar de... Um dos maiores babyfaces na atualidade. Brian Danielson. Daniel Bryan. Estou só a chamar já a Brian Danielson para vocês se habituarem. Foi um gajo que foi os fãs que obrigaram a empresa basicamente a pô-lo no spot onde a gente o queria. Foi uma das poucas situações em que a Lola Luí não conseguiu silenciar os fãs. E se eles queriam fazer dinheiro tinham de fazer da maneira que os fãs queriam. E aconteceu. E a única maneira que eu vejo alguém a suplantar isso é, olhando para o outro lado, o gajo que foi despedido no dia de casamento dele, que disse e apelou a todo mundo tipo... As merdas naquela empresa não estão a funcionar bem. Eu estava ali basicamente a morrer. Eu não estava bem. E depois de sete anos faz finalmente seu regresso. Tu tens aqui basicamente os dois maiores babyfaces no mundo wrestling. Ah, mas o Johnson... Na atualidade tu não consegues enranjar dois maiores babyfaces do que CM Punk e Brian Danielson. E aqui está a coisa. Tu trazes estes dois gajos para esta empresa, como é que tu geres o que tu tens montado neste momento e o que tu queres construir, sabendo que o Punk está a voltar ao wrestling. Já não luta há sete anos. Colocando parte da situação do Ring Rust e afins, que pelo visto não existe a TV, não é? O pessoal quer ver esta malta a vencer. E para esta malta a vencer, isto quer dizer que eles têm de derrotar alguém. E aqui está a coisa. Eu não estou a ligar o Dynamite ou o Rampage para ver CM Punk contra... pá, fosca-se, o Ryan Emmett. Eu não estou a ligar o Dynamite para ver Daniel Bryan contra... sei lá, o Luther. Tu queres ter esta malta na tua programação, queres dar aos fãs o que eles querem ver, mas tem de haver plena noção que para estes gajos estarem aqui a vencer, tu tens de estar a colocá-los com estrelas. Não equiparáveis, tudo bem, mas... estrelas. Porque se uma pessoa acredite minimamente que haja ali um desafio, não é? Tipo, mid card para cima, e essa... malta vai perder. E depois aqui começa a narrativa que eu aposto que muita gente vai começar logo a apontar. Porque, man, o Punk vai ganhar. O Bryan vai ganhar. E quem vai perder é a malta da AEW. Apesar de eles serem da AEW. Eles estão em contato com a empresa. O Punk e o Bryan são AEW. Mas estão a vencer gajos da AEW. A narrativa vai ser que há brinquedo novo, gajos da WWE vencem os gajos da casa. Isto é a TNA outra vez. Isto é a WCW outra vez. Vai haver logo essa reação. Mas aqui está a coisa. Isto é um mal necessário. Porque tem de acontecer. Porque tu não tens o Daniel Bryan em televisão a perder só porque há tipo mas o nosso gajo tipo que a gente estava aqui a construir é pá nós precisamos de tipo de dá-lhe aqui esta vitória. Não. Isto não funciona exatamente assim. Por isso. Isto é uma daquelas coisas que a AEW vai ter de pensar e calibrar e avaliar bem porque para este gajo estar em televisão não vai ser sempre isto não vai ser main event contra main event isto não vai ser todas as semanas porque esta malta não vai estar em televisão todas as semanas é outra coisa combates main event vai haver spots em que o Punk há de lutar e não há de ser o main event o Bryan não há de tantos mas isso depois já são outros 500 por isso a maneira como estes lutadores vão ser usados dentro do show é preciso ser muito bem planeado pois a outra coisa é duas pessoas novas a chegar Pumba a roster aumenta o horário de televisão não expandiu muito com o Rampage só aumentou tipo mais uma hora e não filhos o Punk não vai aparecer no Dark Elevation o Bryan não vai aparecer no Dark tipo por amor de Deus por isso tens 3 horas de televisão e tens porrada de gente para aparecer lá o que eu acho que vai acontecer é que agora como o Dark supostamente vai para vai começar a ser gravado no Universal Studios e vai ser tipo uma cena tipo vai ser um show de estúdio vamos ver lá muito mais malta tipo vai ser tipo uma espécie do Performance Center da AEW vai ser mandar essa malta para lá que eles querem tipo que eles querem dar destaque mas querem que acima de tudo que tenha repetições que tenha combates e consiga treinar essa malta vai para o Dark por isso vamos ver o Cesar Bononi vamos ver Serpente ou sei lá tipo Fuego del Sol tipo Taekwondo e vamos ver tipo essa malta tipo essa malta que tem contrato alguns têm contratos parciais ou qualquer coisa essa malta vai para o Dark e para o Dark Elevation e a roster do Dynamite apesar de volta e meia a malta do Dark e do Dark Elevation vir dizer um olá e tipo quando quiserem integrá-los mais de facto a roça de televisão vai começar a compactar um bocadinho mais porque simplesmente não há espaço para toda a gente mas aqui está a coisa AEW até agora só com duas horas de televisão tipo de televisão deixando o Dark e o Dark Elevation de parte com duas horas de televisão a AEW fez uma coisa que foi confiar na memória dos fãs que é uma coisa que muito poucas empresas de wrestling sequer contemplam fazer a AEW de certeza que nunca vai fazer isso e a AEW até precisa que vocês se esqueçam das coisas para elas fazerem sentido a AEW confia no facto de os fãs prestam atenção e têm uma memória normal não vou dizer uma memória muito boa têm uma memória normal por isso se vocês repararem a AEW não precisa de relembrar todas as storylines que estão a acontecer neste momento num show se for preciso o máximo que acontece numa storyline que está a acontecer se não for de grande nível há uma promo há tipo uma menção qualquer há uma package ou qualquer coisa e se calhar na semana a seguir é um combate e pronto há storylines tipo eu vejo como uma espécie de patamares storylines topo tem mais obviamente mais tempo tem vários combates se calhar até por semana tem pronto mais promos é mencionado nos comentários tipo há mais importância tipo storyline que envolve a elite que envolve pronto os campeões e o topo das divisões claro que essa malta tem sempre mais preponderância mas por exemplo uma storyline vamos pegar aqui nos best friends contra a facção do Hardy essa malta é uma coisa que nós precisamos estar a ouvir em televisão todas as semanas não mas se numa semana há uma promo ali de dois minutitos se na outra semana há um combate pronto há um combate num show isso é uma storyline que vai progredindo mas que não tem grande foco todas as semanas mesma coisa pá Tim Tess contra o Brian Cage exatamente a mesma coisa por isso tens vários patamares de histórias mas tu não precisas estar a ter um combate por semana para progredir essa história não tens de ter um combate e uma promo não tens de ter um grande foco numa história porque a empresa confia que tu sabes que só por uma história não aparecer numa semana não queres que ela tenha terminado nada disso ela continua há outras coisas para pôr no programa com isto tudo Punk e Brian não vão ser malta que vai aparecer semanalmente o Punk se calhar um bocadinho mais mas o Brian não foi para a EW para ter um horário semanal ele já não ia ter o horário que tinha na EW de qualquer maneira porque man está aí para uma empresa onde eles fazem agora dois shows por semana e se calhar até em termos falando especificamente para o Brian que vai ser um lutador de TV fazem um porque eles agora vai haver situações em que eles vão gravar o Rampage depois do Dynamite por isso é uma noite por semana já não há cá horários de house shows e afins e tretas sem fim o Brian mesmo assim o Brian não vai ser um lutador que vai estar todas as semanas em televisão o Brian vai ser mais e eu digo isto com todo o respeito vai ser mais um part-timer vai ser mais uma atração e isso faz perfeito sentido porque aqui está a coisa apesar de ser um gajo que o pessoal estava habituado a ver em programação semanal de Dodo Louie tu consegues enganar não é enganar mas consegues convencer o público da AEW que este gajo é diferente e é especial e não tem nada a ver com o Daniel Bryan da Dodo Louie como? muito simplesmente fazendo uma coisa que é obviamente obrigatória que é ele não pode usar o nome Daniel Bryan e vai usar Bryan Danielson e quando tu dizes que este é o Bryan Danielson o que o público espera tudo bem em ringue ele pode ter exatamente o mesmo reset que ele fazia na Dodo Louie pode fazer tudo igual que era na Dodo Louie mas tu dizes ao público este é o American Dragon o público vai respeitá-lo de uma forma diferente não é o Daniel Bryan da Dodo Louie é o Bryan Danielson tipo um dos melhores do mundo por isso o Bryan não precisa ser um lutador que aparece todas as semanas nem precisa é uma atração diria até que é a coisa mais parecida que a AEW pode ter de um Brock Lesnar mas obviamente não no mesmo sentido do como o Lesnar é bocado enquanto proteção e do que ele faz e tudo o que ele destrói não é isso mas enquanto aquele lutador chave que aparece volta e meia para grandes combates Bryan é isso o Punk é um gajo que ele próprio já disse que vai estar muito mais à vontade tipo a lutar com a malta jovem que ele voltou para lutar com os jovens e tudo isso por isso isto é um gajo que vai estar em televisão mais vezes e mesmo assim não vai sair todas as semanas porque não dá porque também tu não queres gastar o brilho do homem tipo puma vamos meter em televisão três semanas seguidas vamos meter roça toda contra ele puma siga não não vale a pena está errado por isso gerir bem estes dois enormes nomes é uma coisa de grande importância para a EW neste momento agora o verdadeiro impacto destes dois lutadores será que as ratings vão aumentar de uma maneira estúpida será que o que aconteceu na estreia do punk vai acontecer com a estreia do Brian no All Out e tipo servidores da Pro Wrestling T's vão abaixo ninguém consegue aceder ao site linhas de merchandise a darem a volta à porra do estádio tipo não sei eu só sei é que mais uma vez especialmente agora com estes rumores e com o nod e o wink que o punk deu na quarta-feira tipo o pessoal mais uma vez está numa posição em que está à espera que algo aconteça ao contrário do passado onde temos uma DLUI que tantas vezes nos deixou decepcionados a EW já fez mais do que muitas empresas poderiam fazer no sentido em que disse se vocês confiarem em nós nós entregamos fizeram isso com o punk eu acredito que vão fazer isso agora com o Brian e estabelecendo este precedente aqui está um impacto se calhar vocês nem sequer tinham reparado que é a empresa ao fazer isto está a mostrar que mais do que a DLUI ela quer o que os fãs querem porque o consumidor é rei e a DLUI fez uma coisa tão simples que é ouvir o que os fãs querem e dar o que os fãs querem por isso a partir do momento em que tu tens esta empresa que fez regressar o punk que fez regressar o Brian ou pelo menos fazer o Brian voltar a ser o Brian Danielson a boa vontade que isso semeia a boa vontade que isso traz à empresa é enorme por isso é marketing também e se calhar é capaz de puxar algumas pessoas tipo ah eu não eu não vi a EW mas tipo mas é o Daniel Bryan da mesma maneira que eu aposto muita gente tipo ah eu não vi a EW mas é o CM Punk mesma coisa há de acontecer finalmente uma coisa aqui e isto é específico ao Brian e eu já devia ter falado disto que é o Brian vai assinar com a EW mas acima de tudo ele vai ser um lutador que está a sair da EW porque está em final de carreira por isso ele não vai ter uns 5 anos na EW se calhar vai ter tipo 2 ou 3 mas neste tempo não só ele vai ser um draw para a EW mas também vai ser um standard bearer quando ele fizer as outras coisas que ele quer fazer no final de carreira nomeadamente México e Japão por isso ei tudo bem o Brian podia ter simplesmente saído da EW e ter feito uns combates na New Japan ter lá e fazer um main event na Arena na México e pronto está feito mas não se ele assina contato com a EW é porque ele ainda tem aqui algo para dar e nem sequer estou a falar de combates estou a falar da influência que ele vai ter em ir à New Japan em ir ao México enquanto uma EW Superstar e há toda a gente o vai associar com uma EW mas o facto é que no gráficozinho com o nome dele vai dizer ali vai ter o logo da EW ou ele vai ser mencionado tipo representing all elite wrestling e isso tem peso e isso importa por isso mesma coisa se o Pão quiser dar uns voos nos vanejos fora dos Estados Unidos acredito menos mas ei quem sabe e isto acaba também por ser mais uma situação em que ei New Japan tu que já mandaste para cá o Kenta que já mandaste o Nagata o Kojima mandaste esta malta toda pronto olha toma lá toma lá o Brian Danielson caga no facto que se ele não assinasse com a EW ia para a New Japan na mesma mas é bargaining chip toma lá o Brian aí tem o Brian pronto estamos quites de repente é mais uma coisa que a EW pode puxar e dizer olha toma aqui uma estrela toma aqui uma estrela enorme o que é que me dá aí também uma outra estrela enorme aqui ao pessoal e se calhar de repente Brian vai lá e vem cá um Okada e vem cá um Nate por isso se as coisas forem bem geridas eu digo mesmo bem geridas o Punk e o Brian não só vão atrair fãs vão fazer aumentar as ratings um bocadito sim sem dúvida mas vão ser isto até parece um bocado mal dizer duas ferramentas incrivelmente úteis para a empresa num contexto de negócio e nem sequer estou a falar no merchandise que pronto já vimos com o Punk aposto vamos ver com o Brian esta malta no primeiro dia paga a porra do contrato não literalmente mas tipo rendem bem desde o primeiro segundo por isso digam-me vossa justiça o que é que vocês acham que vai ser o impacto de CM Punk e Daniel Bryan dentro da All Elite Wrestling como é que achas que vai ser a utilização destes dois grandes nomes do mundo do wrestling dentro desta empresa e acham que vai correr bem ou acham que há aqui uma oportunidade para a empresa fazer merda ok vamos ser sinceros mais decisões podem acontecer deixem as vossas opiniões como sempre nos comentários e minha gente ficamos por aqui muito obrigado pela vossa presença cá estaremos para a semana para mais um smartphone e será obviamente a antevisão do All Out por isso já há duas semaninhas só a falar da AEW mas também tem de ser tem de ser de desenrojar um bocadinho só a falar da WWE por isso já sabem Facebook Twitter Youtube já está tudo na descrição ou em smartphone.net fazemos também o pre-pre-show do All Out acho que não é preciso dar isto mas obviamente vamos fazer e vai até para a semana fiquem mais e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri